Em quem você acha que vão acreditar? Em você? Uma pobre coitada? Ou em mim? Na minha mãe? Estela Marcondes? Vamos nós duas pro fundo do poço de mãozinhas dadas. Não é pra isso que servem as amigas? Viando ao exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando metemos todas as almas dos nossos índios na leilão Que país é esse?